Como vocês estão acompanhando, a Mauri Júnior está na Alemanha e na Inglaterra para uma série de programas que vai continuar na semana que vem. E nós estamos aqui em São Paulo, num grande e especial jantar na casa, que a gente já conhece aqui do programa, e sempre muito bem recebidos pelo casal Nelson e Anne Williams. Sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é nosso, Bruno. Eu quero abrir essa matéria e eu quero que vocês expliquem o motivo, a razão desse jantar. Bom, hoje nós quisemos abrir as portas de nossa casa para prestar uma grande homenagem a um general muito querido, que é o general Amaro, responsável pela região de São Paulo, que responde pela região de São Paulo. E pra nós, eu, Anne, é sempre uma honra. Anne é filha de militar, eu sou um simpatizante. Eu até contei um pouco antes aqui que meu sonho era ter prestado serviços militares na Academia das Agulhas Negras. E infelizmente, na ocasião, quando eu estava pronto para fazer o exame, eu acabei adoecendo. E hoje, pra mim, é uma grande honra, uma grande satisfação abrir a porta de nossa casa para prestar essa homenagem a um general, um general querido, que tem uma trajetória, uma história muito bonita. Deixa eu chamar agora o general, o general Amaro. Satisfação. Deixa eu vir aqui. Tudo bem, general? Tudo bem, é uma satisfação estarmos hoje aqui contando com essa generosa acolhida do casal, da senhora Anne, do Nelson, que tão gentilmente nos recebe aqui no dia de hoje. A Anne também fez um grande discurso, porque você é filha de militar, né? Eu sou filha de militar e estudei em colégio militar por toda a minha vida. Onde? Estudei em Belém do Pará, na Escola Militar da Aeronáutica, Tenente Rego Barros. E uma peculiaridade, e que acompanhou toda a minha vida, foram os valores do Colégio Militar General. Então, respeito, resiliência, disciplina e entender que você faz parte de um organismo, de um como um todo. E, principalmente, esse respeito à diversidade que a gente encontrava no Colégio Militar. Eu acho que foi de grande importância, inclusive, para valorizar a nossa atuação no país. Que bom. Olha, a gente fica muito feliz de vocês abrirem sua agradabilíssima e confortável casa, aqui nos Jardins de São Paulo, em homenagem e referência, como vocês falam, a essa admiração que vocês têm para a área militar do Brasil, né? É importante destacar que não somos só nós, não. A população brasileira reconhece. Se o Exército não é o mais, está entre os mais admirados pela população. A maioria, eu estou com o presidente Michel Temer, e ele já está cheio de novidades, porque esta semana ele embarca para uma rodada de palestras, é isso? É, na verdade, são duas palestras, né? Primeiro, um abraço ao Mauri aí, né? Mas, são duas palestras, uma em Salamanca, que é uma das universidades mais antigas da Europa, né? Que me convidaram pela, digamos, para eu falar da minha carreira acadêmica, em primeiro lugar, e depois do meu período presidencial. E, em Madrid, uma espécie de business school, uma escola de empresários, né? São 150, 140, 150 empresários que querem me ouvir sobre a evolução constitucional do Brasil e as questões econômicas do nosso país. Graças a Deus, assim como fiz em Oxford, né? Recentemente, quando eu posso sair, eu saio falando bem do Brasil. Tem uma pergunta que todo jornalista gosta de falar para ex-presidentes. Como é o dia seguinte após deixar a presidência da República? De alívio. De alívio. Você sabe que a presidência é uma coisa tão absorvente que você tem, diariamente, assim, 10, 15, 20 problemas num dia só. Então, quando realmente você termina, o primeiro dia é uma sensação de alívio, né? De sossego, de tranquilidade. E isso prossegue com o tempo. Eu sempre aprendi que quando você exerce o poder, você tem que estar preparado para deixá-lo. Então, eu estou sempre muito preparado para isso. Mas é uma sensação de alívio. O senhor tem falado em recentes entrevistas, fazendo um balanço do atual governo de Jair Bolsonaro, Bolsonaro, que o governo tem ido bem porque ele tem seguido a sua administração. E tem gente falando que tem até um excesso de otimismo da sua parte. Quero saber qual é a sua resposta a essas pessoas que falam isso. Olha, a primeira coisa é que nós temos que torcer pelo Brasil. Portanto, torcer pelo governo também, de alguma maneira, é torcer pelo Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu sempre cumprimento no governo Bolsonaro, é que aqui no Brasil nós temos um hábito. Toda vez que assume um novo governo, ele quer destruir o que o governo anterior fez. E, diferentemente, no caso do presidente Bolsonaro, o que ele fez foi dar sequência ao meu governo. Quer dizer, ele não interrompeu aquilo que vínhamos fazendo. Veja que nós fizemos as grandes reformas do país, a trabalhista, o teto dos gastos, o ensino médio, a moralização das estatais. E o presidente Bolsonaro deu sequência, inclusive levando adiante a reforma da Previdência, que tinha sido proposta no meu governo. Por isso, quando me perguntam como está o governo Bolsonaro, isso vai indo bem. Entre outras coisas, entre outras razões, porque, na verdade, não interrompeu aquilo que nós construímos ao longo do meu governo. Presidente, a gente, eu como editor do blog do Amaury Jr., esse ano, a gente, inclusive, contatou você, contatou Elcinho Mouco, que nos acompanha. Vem aqui, né, Elcinho? Elcinho Mouco, publicitário e grande homem da comunicação do ex-presidente Michel Temer. A gente falou de uma notícia que nos chegou, e, evidentemente, a gente chegou com vocês dois, sobre um estremecimento na relação sua com Marcela Temer. E agora eu quero que as câmeras estão abertas para você falar ao nosso espectador sobre como está a relação com Marcela. Nós estamos nos melhores momentos. Você sabe que depois de 17 anos, interessante, às vezes pode esmaecer um pouco, mas ao contrário. Aliás, o Amaury, há tempos atrás, conversando comigo, falou desse assunto, e, realmente, depois de 17 anos, volto a dizer, estamos vivendo os melhores momentos na nossa vida. Ela não costuma viajar, né, pelo menos com o senhor? Porque ela cuida muito do Michelzinho, né, do meu filho, tem hoje 10 anos e meio, e ela, às vezes, resiste até a fazer viagem, né, e isso no tempo da presidência. Mas agora, em face da possibilidade desta viaja à Espanha, ela vai me acompanhar. E Michelzinho, como está? Está bem, cada vez mais postando vídeos, sabe que ele, como criança, entende tudo na internet, né, então ele posta vídeos, os vídeos tem seguidores, né, ele é muito feliz nessa atividade. Ele quer ser youtuber? Acho que já é, já é. Conseguiu, moleque! Maluf, seis meses depois daquele jantar em homenagem a você, nós percebemos com muito entusiasmo as mudanças até rápidas na programação e na gestão da TV Cultura. Mudanças muito salutares para a televisão. Como é que você vê a TV Cultura do futuro? A TV Cultura da era do streaming, dos podcasts, como é que a TV Cultura está se preparando? Bom, em primeiro lugar, dizer que nós manteremos o nosso tripé, que é, que ela é baseada na cultura, toda a cultura, rádio, TV, na educação, na cultura e na informação. E isso, nós não abriremos mão. E em segundo lugar, manter na área da informação, do jornalismo, a nossa posição independente, imparcial e plural. E vamos indo para o streaming, tá, falando do streaming. Nós teremos quatro canais no streaming, a partir do fim de novembro, começo de dezembro e uma parte em janeiro. É muita novidade. Esses quatro canais estarão disponíveis para o público em geral, a partir do fim desse ano, começo do ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.